Eu acho que a gente está em momentos diferentes. Como a gente falou do risco do Bitcoin, eu acho que vale até a pena puxar esse gancho. Porque o risco do Bitcoin é um risco muito mais de longo prazo agora. Você está falando muito mais um risco de em algum momento do tempo o protocolo se tornar inviável, algum momento que a gente não sabe, que não tem nenhum gatilho envolvido, que não tem... É um momento de maturidade diferente. A Ethereum, na minha percepção, o maior risco pós The Merge é competição. Competição de outras plataformas se mostram muito mais escaláveis, muito mais baratas e muito funcionais. Então esse conjunto... E seguras, principalmente. Porque você tem baratas, funcionais, mas geralmente elas deixam a desejar em termos de segurança. Então quando você conseguir ter uma habilidade competitiva comparável à da Ethereum, acho que ela pode ser mais desafiada. O Bitcoin, eu acho que nesse sentido de competição ele já se provou. Então ele já provou que já teve a época dos chamados Bitcoin Killers e agora Ethereum Killers. Só que eu acho que Ethereum Killers eventualmente conseguem ter mais potencial que o Bitcoin, porque o Bitcoin ele tem uma utilização muito mais restrita que é explicada muito mais por liquidez, por quantas pessoas utilizam, por pioneirismo. A Ethereum tem uma utilização real como sistema, plataforma, funcionalidade prática de dia a dia que é muito mais abrangente que o Bitcoin. Então eventuais vantagens de custo, vantagens de usabilidade, tendem a ter muito mais impacto na Ethereum do que tiveram com o Bitcoin. Você tem outras criptos que tem até mais vantagens do que o Bitcoin no sentido de transacionalidade, você pagar taxa barata, tanto que às vezes eu, por exemplo, utilizo o Litecoin, já utilizei o Litecoin para fazer uma transferência rapidinha ali, obviamente quero sair da Litecoin rápido e trocar para o Bitcoin, mas já cheguei a usar. Então em termos de usabilidade, você tem outras coisas comparáveis. No caso de Ethereum, você tem tanto mais funcionalidade, você tem tanta inviabilidade em utilizar Ethereum, às vezes em momentos de taxa elevada ou com o funcionamento da rede, que eu acho que uma plataforma que acerte esse modelo realmente pode ter uma vantagem competitiva e um aumento da utilização muito rápido. Então acho que é um contexto um pouco diferente, que eu acho que é muito mais de timing. O Bitcoin já se provou o melhor entre os competidores, seja porque é o melhor em termos de funcionalidade, que eu acho que não é exatamente o caso. Você tem outros competidores que conseguem ter funcionalidades um pouquinho mais interessantes, mas você chegou num momento que a capitalização de mercado é muito maior, que a liquidez é muito maior, que ninguém vai querer migrar para os competidores. Então aquilo já meio que está se provado dentro da tese dele. Ethereum acho que ainda não chegou nesse ponto.